Olá, Ubuntu pra você! Boa noite! Tudo bem? Essa é mais uma noite de Neuropapo Neurocoisas e hoje eu vou estar muito bem acompanhado, internacionalmente acompanhado eu estava tendo um papo com a Camila, saber um pouquinho da vida dela olha, esse papo eu estou ansioso porque a Camila é uma das pessoas mais pacientes da internet que eu conheço eu quero saber de onde vem essa amabilidade docente dela porque eu acompanho ela já há bastante tempo, fico fascinado como ela tem aquela coisa da professora que gosta mesmo de ficar nos stories, respondendo as perguntas eu já acompanho ela há bastante tempo, estou vendo ela crescendo na internet e com essa vontade toda de compartilhar conhecimento e eu tenho certeza que a docência está aqui, passando pelo miocárdio, passando pela grande circulação mas antes eu quero que você encha essa live para dar o público que ela merece então tem um aviãozinho aqui embaixo, por favor, chama mais gente, chama mais gente a gente vai falar hoje de neurociência, de raciocínio clínico, de hipótese, de como a gente consegue diminuir as nossas crenças e aumentar a nossa audição e entender um pouco mais os nossos pacientes ela já chegou aqui, Diogo, olá consultório, Dani, Cristina, Patrícia, muita gente legal vocês sabem que essa live vai ficar gravada aqui e vai ficar também no blog Trato Ubuntu então é só você me seguir eu já vou chamar a Camila para a gente começar e quem não a conhece vai segui-la não vai se arrepender, ela é daquelas que faz o que a gente chama de translação descomplica a ciência básica e transforma isso em cuidado dá tudo para a gente, essa é a parte boa da ciência quando vem lá da bancada para o leito isso que a gente vai tentar conversar agora com ela saber onde ela está nesse exato momento, fazendo o seu postdoc como foi a sua formação e agora a gente está de noite, acabou o nosso almoço em vivo e agora a gente vai ficar aqui nesse jantarzinho a noite, chama mais gente não é, Leo? A Camila não é fantástica? todo mundo gosta dela a gente não se conhece pessoalmente ainda mas a Neuro nos une então, tenho certeza vou chamá-la de novo vocês façam a mesma coisa, tá bom? chama mais gente aí Camila aqui, já cliquei Guilherme, tudo bem, Camila? Olá, tudo jóia, Renato? adorei essa apresentação inicial aí, diverti não é você? você sabe que isso é um dom diferente, né? tem gente que não tem esse dom, não como é que o seu marido, ele te entende? que você precisa exercer esse dom de que algo dentro de você precisa ensinar? ele entende desde que eu não faça isso em casa com ele está tudo certo quando eu começo a andar de professora em casa aí a coisa complica mas do resto ele super apoia é um prazer, Camila obrigado aí por essa noite por esse papo de troca eu queria que você se apresentasse contasse a sua história desde a sua graduação até agora o seu pós-doc como é que foi a fisioterapia na sua vida eu acho que a nossa história ela serve de inspiração para muita gente tem muita gente agora aí com essa covid talvez ia se formar está com dúvida de como vai ser essa pós-pandemia a gente já passou por tantas, né? acho que vale a pena contar como é que foi essa história deixa eu só perguntar uma coisa para o pessoal, Renato o meu áudio está bom? porque o áudio do Renato para mim está um pouquinho cortado então só confirma se o áudio está legal dos dois e se está ok para a gente começar essa conversa faz um joinha aí se me ouvem bem vocês estão me ouvindo bem? parece que sim melhorou agora? eu aumentei meu som aqui, Camila tá bom obrigada pelo convite, Renato uma honra achei super divertido essa história de neuro coisas neuropapos adorei o tema e a descontração da conversa então um prazer estar aqui poder conversar um pouco sobre a minha história e falar para o pessoal um pouco aí sobre esse tema quente difícil do pessoal entender que é como raciocinar clinicamente aí na neurofuncional, né? eu me formei em fisioterapia em 2000 eu sempre gostei de neuro neuro sempre permeou assim as minhas escolhas mesmo na graduação de professores que eu me afinava mais e de disciplinas que eu curtia mais e tudo mais, né? e desde que eu me formei então eu investi em me especializar na neurofuncional em atender especificamente neurofuncional especificamente adultos eu não tenho experiência com crianças desde então eu fiz a especialização na Unifesp em São Paulo eu entrei na docência muito, muito cedo eu me formei em 2000 e em 2001 eu já estava na universidade em 2002 já estava dando aula até uma inconsequência assim, né? mas eu agradeço tanto aquela coordenadora que... somos dois inconsequentes e malucos eu fui nessa época do boom da fisioterapia não tinha professor na quantidade de alunos é, não tinha eu agradeço demais a coordenadora naquela época porque ela viu em mim algum potencial então ela me colocou para dividir disciplinas com vários professores experientes eu sempre falo eu aprendi a dar aula dando eu não tinha formação pedagógica então eu aprendi me inspirando em professores bons que eu dividia disciplina era uma época boa que a gente podia ter três professores na cadeira de neuro três professores na cadeira de senesioterapia então eu aprendi na prática assim me inspirando em muita gente boa em 2002 eu fiz a formação no conceito Bobati transformou assim minha forma de pensar na neuro transformou minha forma de raciocinar em cima dos pacientes de uma forma que antes era tão restrita para uma forma mais sistêmica e de lá para cá eu tive a oportunidade de fazer várias formações eu não só me fixei em obter uma filosofia de trabalho eu fiz o PNF eu fiz formação em cadeias musculares em Maitland eu fui passeando em diversas formas aí de a minha ideia era ter a maior diversidade de ferramentas possíveis porque eu via que isso era útil no paciente neurológico se eu tivesse uma visão fechada do paciente neurológico eu talvez não tivesse passeado por cadeias musculares por mesiê por besiê pelo PNF por pompagem fáceas e eu fui em termos práticos me desenvolvendo nisso os primeiros anos mas você já estava na academia? eu já estava eu dava aula mas eu não pensava ainda em fazer mestrado não era exatamente eu comecei na prática é isso que eu quero dizer eu me desenvolvi na prática tanto na prática profissional quanto na prática da docência e lá para 2005 eu pensei caramba eu gosto mesmo dessa área acadêmica então eu acho que eu vou ter que de verdade começar a brincadeira então foi quando a área acadêmica de fato eu fui oficialmente correr atrás dela então eu fui uma aluna de mestrado eu entrei no mestrado na USP eu gostava muito da questão da aprendizagem motora e como que os pacientes aprendiam habilidades novas habilidades habilidades antigas que eles depois perdiam com as lesões e eu fui descobrir que a aprendizagem motora era uma área bem mais desenvolvida na educação física do que na fisioterapia e foi por isso que eu fui procurar um mestrado na educação física da USP Camila você tinha quantos anos de formada quando você começou o mestrado? eu tinha seis anos seis anos de formada que privilégio menina é deixa eu falar eu entrei no mestrado logo depois eu fiz iniciação científica na UFRJ não me arrependo mas eu imagino eu entrando seis anos depois eu já estava terminando meu doutorado já então mas seis anos depois eu ainda era um menino e você tinha uma visão já de docente e talvez entrou muito mais madura com uma pergunta já que a gente vai falar hoje de raciocínio perguntas científicas talvez bem robustas que a prática clínica te deu então é isso que eu queria que você fizesse aí um resgate daquela Camila que já tinha curiosidades que só a fisioterapia podia te dar exato eu acho que isso foi um diferencial eu sempre falo no meu Instagram Renato que cada um tem um caminho que não tem um caminho padrão ah eu entro direto no meu estado sim ou não eu vou fazer residência sim ou não cada um vai traçando o seu caminho e eu também já disse isso tem gente bem sucedida que foi direto tem gente bem sucedida que foi vinte anos depois tem gente bem sucedida que fez ao mesmo tempo tem de tudo né mas assim pra mim funcionou muito e eu acho que a maturidade que eu tinha quando eu entrei no mestrado foi uma vantagem em meu favor e a minha prática profissional e a minha experiência como docente também foi uma vantagem ao meu favor eu também vejo desvantagens né eu fiz mestrado dando aula quase quarenta horas em universidade então eu não tinha o tempo que os meus colegas tinham que eram bolsistas né então eu não tinha tempo pra fazer todas as disciplinas que eu queria eu não tinha tempo pra me envolver com outros projetos de pesquisa pra me desenvolver em termos de outras ferramentas que outros colegas do mestrado tiveram então tem seus prós mas tem seus contras né é importante o pessoal saber isso mas a maturidade que eu tinha e a forma de organizar e gerenciar o meu tempo eu acho que eu usei em meu favor no sentido de cumprir o que eu tinha que cumprir eu não fiz muito além do que eu deveria fazer porque eu não tinha tempo né mas eu acho que olhando hoje pra trás eu gosto da ideia dessa escolha que eu fiz eu não mudaria talvez essa essa escolha não eu fiz o mestrado ingressei direto pro doutorado sem defender o mestrado e naquela época tava começando isso doutorado direto né eu tive que prestar a prova passei e fui pro doutorado de neto então eu fiz mestrado e doutorado na verdade em seis anos mas foi seguido não teve não teve aquela coisa de termina o mestrado enjoa cansa cai na vida e dali dois, três anos quando engata de novo engata então foi uma coisa sequência foi um projeto único né então em 2010 eu tava formada no doutorado tinha terminado em 2010 terminei o doutorado foi isso você falou que foi na educação física qual era a pergunta na época eu eu fiz eu fiz na escola de educação física no departamento de pedagogia a gente trabalhou com aprendizagem motora em pacientes com AVC então a gente investigou os efeitos do hemisfério lesionado no processo de aprendizagem desses pacientes então aí alguém tá perguntando qual foi o projeto foi esse o projeto a gente fez um desenho experimental de aprendizagem motora numa tarefa de alcance e preensão dois grupos lesão direita lesão esquerda grupo controle um terceiro grupo grupo controle investigando retenção em curto retenção em longo transferência então esse foi o desenho do estudo e em 2010 foi quando eu também me formei como instrutora do conceito Bobat eu fiz essas duas coisas com comitantes eu fiz a formação pra me tornar instrutora no mesmo período que eu cursei o mestrado e o doutorado né então eu acho que isso pra mim também trouxe uma vantagem importante porque eu nunca fiquei longe da prática clínica eu nunca fiquei longe da prática profissional os primeiros dez anos da minha carreira foram intensos na prática clínica no raciocínio foi difícil o Paulo tá falando corajosa mas foi muito duro né eu não tinha filho né meu marido foi um parceiraço nessa época porque do contrário meu casamento não teria resistido né assim eu sacrifiquei minha saúde física né assim minha dedicação aos exercícios físicos a minha alimentação foi tudo espaço assim foi muito difícil conciliar mas eu não eu não eu não me arrependo eu aprendi isso depois eu aprendi a gerenciar o tempo depois também né mas a prática profissional me manter atrelada à prática profissional durante esse período fez diferença na pesquisadora que eu sou hoje e fez diferença na instrutora do conceito Bobat que eu sou hoje porque eu acho que aliar as ferramentas da ciência com as perguntas da prática é o que traz eu acho de mais diferencial no que eu tenho para comunicar e eu acho que é por isso que essa coisa do Instagram está rolando e o pessoal está curtindo porque quem é da prática vê lógica vê sentido e quem é da ciência entende o que eu estou mostrando entende para que que serve então eu acho que essa comunicação está ficando mais próxima lá na UFRJ tem uma frase emblemática aqui se ensina porque se pesquisa do querido professor Carlos Chagas e ela é emblemática e antiga e ela é tão atual porque é isso o ensino a pesquisa e a prática clínica está unida ela é o que a gente fala de translação de verdade de você conseguir fazer o que só o que se viu na prática ter uma pergunta essa pergunta agora diminui a incerteza para voltar para a prática ainda melhor acho que essa essa é a alegria do pesquisador e a gente hoje depois de tentar se falar de qual seria o melhor papo para a gente aqui a gente escolheu falar de raciocínio clínico e esse raciocínio clínico entre dois pesquisadores eu acho que fica ainda um pouco mais refinado porque eu acho que em algum momento eu me questionei muito quando a gente está na clínica do que dá para o meu cliente baseado na evidência e isso foi algo que me incomodava muito isso estou falando de dois Renatos vou falar do Renato pós formação estou com o Nivaldo Parisotto Zé Vicente aqui querido e esse Renato era aquele Renato muito paper muito literal eu preciso ter aquela evidência a e agora um pouco mais velho a gente está percebendo mais que a gente aprende muito com o nosso paciente e a gente percebe que ele diz muito para a gente e a gente percebe que ele quer muito pouco da nossa fisioterapia do que é arco de movimento do que é força do que é grau do que é esquema ele quer gesto ele quer função ele quer execução ele quer tarefa e a gente que está pensando nesses pequenos detalhes como a gente sai das nossas crenças fisioterapêuticas e entra no que o nosso cliente quer principalmente o nosso cliente neurofuncional neurofuncional e tem duas coisas tentar emendar essa pergunta em duas como sair desse medo da graduação quem botou esse medo no nosso aluno que a neuro é mais complicado do que o restante eu dizia há um tempo atrás mas eu mudei eu mudei eu confeto vou contar uma coisa que é antiga mas eu dizia assim para os meus alunos quem atende neuro também atende ortopedia mas quem só atende ortopedia não atende neuro e eu falava isso porque há uns anos atrás o que estava por trás é que não existia um comprometimento neurológico no paciente ortopédico a gente acreditava nisso há uns 10 anos atrás por aí então eu falava assim a diferença do paciente neurológico que além dos comprometimentos que o paciente ortopédico tem ele tem os comprometimentos neurológicos mas os pacientes ortopédicos também tem a plasticidade cerebral também muda o funcionamento do cérebro da medula espinal do esquema corporal de todos os pacientes então eu na verdade digo que o bom fisioterapeuta tanto faz se ele atenda a neurogeriatria ortopedia esporte ele é aquele que tem uma visão sistêmica sobre o paciente então o raciocínio clínico que eu acho ele parte da ideia de que quem te direciona quem direciona o seu raciocínio inicial é a queixa funcional é a queixa que o seu paciente traz e queixa funcional é queixa ao nível da atividade ou ao nível da participação então mesmo que eu atenda em ortopedia quando a queixa do meu paciente é a dor eu tenho que detectar como a dor impede a execução das atividades como a dor impede a participação social e nos pacientes neurológicos é isso que nos guia o nosso raciocínio esses dias eu recebi uma pergunta assim no Instagram a gente começa a avaliação do paciente baseado no diagnóstico médico dele ou baseado na queixa funcional a minha vontade como a gente está aqui numa live eu falo mas lá na hora eu não respondo na hora eu sou bem paciente e bem educada mas aqui eu digo eu não me importo com a doença de base que ele tem com o diagnóstico médico eu não me importo entre aspas é claro que eu me importo isso me fala sobre o prognóstico isso me fala sobre os cuidados sobre as comorbidades é claro isso aí todo mundo sabe mas isso não guia a minha tomada de decisão o que guia a minha tomada de decisão é o desejo de retomada de atividades ou de participação social que o meu paciente tem e se nem ele sabe e às vezes nem os pacientes sabem porque eles falam pra gente eu quero que essa mão seja igual a essa eu quero que eu ande igual eu andava antes do AVC eu quero que eu preciso de mais informações então o meu raciocínio clínico começa na detecção minuciosa das atividades que número um ou não estão sendo realizadas da forma que o paciente deseja ou da forma mais adequada da forma mais segura mais rápida com mais qualidade aí depende de qual adjetivo a gente quer usar ou das funções que ele não está fazendo mais e que ele gostaria de fazer então esse esse é o é o é o start do meu raciocínio clínico quando eu detectei a atividade alvo e aí diante de uma gama eu preciso selecionar mas qual que é a mais urgente qual que é a mais relevante qual que a gente vai começar e essa interação esse bate-papo envolve o paciente muitas vezes envolve os familiares os acompanhantes depende do grau de cognição de interação que esse paciente te traz a gente precisa avaliar essa atividade acontecendo acontecendo na vida real ou mais perto da vida real porque eu vou raciocinar em cima da ferramenta mais valiosa do fisioterapeuta que é a análise do movimento funcional é a sua capacidade de analisar do ponto de vista biomecânico fisiológico músculo esquelético sensorial como aquela atividade está acontecendo então a gente desenvolve isso com a prática a gente desenvolve isso com a experiência só que se a gente não faz eu pergunto para vocês serem informados quantos vídeos de análise de marcha vou falar de marcha mas pode ser qualquer outra atividade de pacientes você já analisou desde quando você entrou na faculdade até agora se você não analisou duzentos você não desenvolveu isso ainda eu me lembro na época da fita cassete eu voltava ia para frente voltava ia para frente eu tinha um arquivo de fitas de pacientes eu tenho um monte de gente assistindo essa live que também já teve esse arquivo ou transformou em DVD ou perdeu tudo isso era quase um mercado por fora mas é isso que desenvolve a nossa capacidade de análise de movimento funcional quanto mais eu olhar o meu paciente se movendo mais eu aprendo por onde analisar eu começo olha o Vicente falando eu tive nessa época todos nós tivemos e a dúvida eu olho de baixo para cima de cima para baixo eu começo olhando que músculos ele está usando eu começo olhando a base de suporte eu começo olhando a ação da gravidade interferindo naquela atividade porque é isso que vai fazer a gente desenvolver o processo de análise do movimento funcional e isso é a base do raciocínio clínico meu paciente não entra no consultório eu boto ele deitado eu começo a avaliar os reflexos a força a amplitude de movimento eu pergunto para que? não faz sentido tira meia sapato camiseta e começa a fazer a propedeutica neurológica é claro que eu como professora tenho que ensinar meu aluno a fazer a propedeutica neurológica ele tem que saber mas esse não é o começo do raciocínio clínico porque os meus alunos quando eu supervisionava estágio eles preenchiam uma ficha de 10 páginas Renato e eles chegavam ao final da ficha de avaliação e todos eles escreviam os mesmos objetivos tanto faz se o paciente tinha AVC lesão medular Parkinson doença neurofuscular era melhorar a independência para as atividades funcionais melhorar a marcha melhorar a apreensão estimular a participação aquilo era uma burocracia para que você fez avaliação de 10 páginas se todo mundo tem o mesmo objetivo então alguma coisa está errada ou estava errada ensinar esse processo de raciocínio clínico e desenvolver então minha recomendação é por onde eu começo o raciocínio clínico eu começo desenvolvendo a minha habilidade de analisar movimentos funcionais perfeito essa é a nossa maior aptidão como fisioterapeutas eu acho e hoje a gente tem essa pequena realidade na linha do tempo que eu acho que vai mudar um pouquinho o nosso olhar se a gente puder se dar esse privilégio que é a clínica fechar e a gente está indo na casa do cliente que tem que ir e a Fernandinha está aqui e ela vai gostar do que eu vou falar o fisioterapeuta agora saiu da posição de vem até mim eu de jaleco branco porque eu tenho a cura e agora eu vou até você e eu te vejo fazendo a função eu te vejo como você agora faz função no toalete eu te vejo como você faz função na cozinha eu te vejo você funcionando na sua sala eu te vejo funcionando ligando a TV funcionalidade na prática porque a gente eu quero que você me dê a sua experiência da fisioterapia mundial da fisioterapia de São Paulo mas a gente precisa ser também um pouco extramuros para a gente ver essa função acontecendo você também conversa isso com seus alunos isso também está importante no nosso raciocínio os nossos estagiários quando eu supervisionava estágio eles faziam era obrigatório uma atividade essa eles escolhiam um dos pacientes eles tinham que fazer alguma coisa ao nível da participação fosse em casa fosse fora mas era importante ter essa experiência essa experiência ela é muito rica para nós como profissionais agora a gente está num momento de sim estar mais perto da atividade de participação acontecendo seja por tele monitoramento seja porque nós estamos indo lá a gente sempre reclamou que não dava tempo de ir a casa porque você tem uma agenda cheia ali no consultório agora a gente tem esse privilégio só que agora a gente não tem uma coisa importantíssima que são as nossas mãos então muita gente está sofrendo agora e eu tenho recebido muitas perguntas na caixinha assim Camila está duro demais atender neuro por telemonitoramento porque eu não consigo pôr a minha mão então agora o desafio nesse momento de exclusividade de telemonitoramento a gente não está falando de uma combinação presencial telemonitoramento que ao meu ver é o ideal eu acredito que é um caminho sem volta eu acho que embora embora o Cofito esteja nos permitindo somente fazer isso durante esse período eu acredito que isso vai ser muito discutido e pode ser que a gente tenha eu botei a pergunta da sua chara aí que é justamente isso diferentes cenários no futuro mas no momento o que a gente tem agora é isso e aí a gente está na condição de ter que explorar mais o ambiente porque ao meu ver isso é muito claro dentro do conceito Bobat a gente tem três formas de interferir no movimento funcional do paciente via a nossa mão a sua habilidade manual via a nossa fala nosso comando verbal nosso feedback e via as mudanças ambientais só tem essas três formas não tem outra forma e tem métodos e técnicas que se pautam mais em uma do que outras então se você é muito claro você pega treino orientado a tarefa se pauta nas mudanças do ambiente não estou falando o que é certo o que é errado estou falando que é isso você não tem um método uma filosofia uma técnica que você é formado olha como que você pode interferir no paciente é só dessas três formas não tem outra forma entende você olha o conceito boba de conceito boba combina essas três formas você olha o pnf comando verbal habilidade manual alteração do ambiente também mas é menos do que por exemplo o boba é menos entende então você vai a contenção induzida elas trabalham muito com comando verbal e com alteração do ambiente menos com hands on então e não estou falando o que é melhor o que é pior mas a gente tem essas três ferramentas no atual cenário que é o que a gente está falando teleconsultas e telemonitoramento a nossa mão a gente não tem então ou eu vou ter que instruir muito bem as mãos emprestadas de alguém que estão lá que no caso é o o acompanhante ou sei lá eu o que ou então eu vou ter que explorar lindamente de forma muito criativa o ambiente e o meu comando verbal então eu vou ver como que eu posso usar lençóis para amarrar o tronco do paciente pedir para o acompanhante fazer eu vou ter que ver como é que eu posso mudar a altura do assento que ele está através de almofadas através de uns banquinhos eu vou ver como é que eu vou mudar minha fala eu falo de um jeito ele responde não peraí eu tenho que falar de outro jeito porque o que eu falo interfere na resposta do paciente totalmente então estejam atentos para como você combina esses três aspectos esses três aspectos que são nossos tronfos são nossas mãos é nossa fala e é nossa habilidade de explorar o ambiente externo eu acho que nós estávamos só dando a palavra aqui para o Vicente que o PNF trabalha muito com interferência e é um fato na interferência do ambiente a gente independente do PNF do Bobati de qual técnico a gente está falando a gente está falando de fisioterapia e a gente estava hiperdosando uma das um dos remos e a gente estava andando meio torto só rendizão e o passivo estava fazendo com que esse cliente perdesse um pouco da sua autonomia e agora esse cliente e essa família estão ganhando cada vez mais uma responsabilidade que sempre poderiam ter tido sempre poderiam ter tido é impressionante como a gente tem tido cada vez mais feedback de mamãe não tinha esse feedback todo antes do Covid e agora a gente consegue por comando por distância mesmo aqui em casa você liga e ela acorda ela desperta e tem sido muito bom essa nova realidade essa nova realidade e é um caminho sem volta eu estou achando que é eu tenho sofrido não está lindo não às vezes parece assim nossa Camila mas como vocês estão conseguindo fazer tão bem essa nova realidade não, ele não está conseguindo fazer tão bem os nossos pacientes mandam os vídeos deles desempenhando as atividades eu falo gente do céu não foi isso que eu disse não era exatamente isso que eu queria assim não está lindo não, não está mas eu também acho infelizmente que nesse momento as nossas exigências elas têm que mudar de direção eu acho eu acho que as nossas exigências devem ser mais na direção de diminuir o comportamento sedentário dos pacientes mantê-los mais ativos mantê-los engajados na prática de tarefas funcionais do que tanto na qualidade do movimento porque é difícil dar a qualidade que eu desejaria se eu tivesse ali ó, tem gente falando eu estou odiando esse teleapendimento eu entendo quem está falando mas não é para todo mundo nem para todos os pacientes nem para todos os terapeutas é isso é isso e tenha clareza para aqueles que não não vai funcionar bem ok entende mas eu acho que é eu acho que é melhor do que nada é melhor do que deixá-lo à mercê do comportamento sedentário isso eu não tenho dúvidas entendeu do resultado é exato da neuroplastidade negativa e tudo mais eu entendo que é melhor do que nada e é o que a gente tem nesse momento o que talvez esteja se configurando aí para a gente seja a possibilidade disso ser uma ferramenta no futuro para acompanhá-lo por um período mais prolongado aumentando a frequência na semana agora voltando ao nosso raciocínio clínico uma vez que aquela tarefa ou aquela atividade funcional ela se faz avaliada ela levanta ela direciona para onde eu guio a minha avaliação então eu até posso ter uma ficha de avaliação como guia eu até posso eu acredito que durante o processo de formação os alunos precisam de um guia eu já fui daquelas supervisoras que saiu da ficha de 10 páginas para a ficha em branco eu vi o sofrimento dos meus alunos diante de uma ficha em branco hoje em dia eu acho cruel essa tentativa que eu fiz tinha por trás uma pedagogia eu queria ensiná-los a raciocinar mas eu entendo que o aluno precisa de um guia ele precisa de algumas delimitações mas eu não acho que a ficha de 10 páginas ela tem que ser inteira preenchida e nem seguida naquela ordem porque senão ela está desconectada da coisa principal que guia o raciocínio clínico da gente que é a atividade funcional alvo do paciente uma vez avaliando essa atividade eu começo a estabelecer hipóteses isso é um raciocínio gente que a gente é um raciocínio científico a gente aprende a levantar hipóteses e testar hipóteses e isso a gente tem que fazer no nosso processo de avaliação você não é obrigado a acertar a sua avaliação de cara você está ali pesquisando no paciente entende? eu iria cair dura pra trás se a Camila me desse uma folha em branco eu entendo o Ju Carvalho eu entendo eu não faria isso de novo foi quase também no meu processo de aprendizado mas a ideia de ter um guia é pra apenas eu me lembrar do que eu posso vir a avaliar mas eu não sou obrigada a já saber de cara que respostas eu vou encontrar então a minha dica na avaliação é deixe-se surpreender pelo que o paciente vai te mostrar não vá lá tentando encontrar o que o seu cérebro te diz que você vai encontrar então ah, se eu tenho um paciente com AVC eu espero encontrar espasticidade nos flexores do membro superior e nos extensores do membro inferior não você não espera nada deixe-se surpreender entende? deixe-se ver ir lá e verificar o que aquele paciente está te trazendo esse é o barato do raciocínio clínico esse é o barato de buscar as possíveis explicações da dificuldade na atividade do meu paciente nas estruturas e funções corporais usando a linguagem da SIF então o que que explica a dificuldade de levantar-se da cama o que que explica ah, pode explicar a força pode então vamos lá checar mas pode ser também uma dificuldade perceptiva ele não sabe o que é pra frente pra trás direita esquerda ele está perdido no espaço perdido na cama uma alteração no esquema corporal pode então vamos lá e cheque pode ser que ele não está sentindo o hemicorpo dele pode então vamos lá e cheque porque quando eu checo nas estruturas e funções corporais aquilo que pode explicar as dificuldades na realização das atividades eu encontro as ferramentas pra tratar eu sei onde eu vou ter que acessar pra tratar então a minha ficha pode ter dez páginas mas eu não vou preencher as dez porque eu vou preencher aquelas que explicam aquela atividade funcional o que significa gente que eu sempre vou ter que renovar minha avaliação porque a queixa funcional ela muda de tempos em tempos ou porque ela é alcançada ou porque a dificuldade muda ou porque as pessoas mudam então avaliação não pode ser uma coisa que você faz no primeiro dia e nunca mais faz eu acho um erro assim brutal no olhar do fisioterapeuta se bastar com um dia de avaliação e ainda dizer ao paciente bom hoje a gente encerrou a avaliação na sessão que vem a gente começa o tratamento tá eu acho um tiro no pé isso que o seu paciente tem que entender que você vai estar avaliando todo dia a avaliação ela é um processo continuado ele não vai nem perceber muito bem a distinção entre o que é avaliação e o que é propriamente tratamento e sim eu faço tanto pela análise do movimento funcional quanto por meio de escala Silvânia mas eu não escondo as escalas pelo diagnóstico médico que o meu paciente tem ah se ele tem AVC então eu vou fazer essa, essa, essa essa escala você tem impacto eu vou fazer essa, essa, essa não não eu escolho as escalas os instrumentos baseados na informação que essas escalas me provê relacionadas a essa queixa funcional então se a queixa funcional é levantar-se do sofá que testes me dão medidas que são úteis para isso teste do sentar e levantar teste do up and go ok eles me dão ferramentas alguma medida de independência funcional que inclua trocas posturais me dá uma ferramenta entende? então não é que no primeiro e no segundo dia eu saio aplicando um milhão de escalas eu tenho aquelas prioritárias porque elas estão diretamente relacionadas à queixa naquele momento depois eu vou completando então é claro que é legal aplicar uma escala de qualidade de vida é lógico que é ela vai estar sempre relacionada com qualquer queixa funcional uma escala de qualidade de vida mas eu não preciso fazer ela no primeiro dia eu não preciso fazer ela no primeiro approach necessariamente entende? ela pode ser feita lá na terceira sessão alguma coisa assim porque na primeira eu tenho que fazer análise de movimento e nas estruturas e funções que são relevantes para aquela atividade funcional e escolher os instrumentos de avaliação que tem relação direta pra mim é isso a primeira sessão as próximas você refina a avaliação enquanto você vai iniciando o seu plano de tratamento não se obriguem a terminar a avaliação em uma sessão e a ter que ter um plano no segundo dia é muita atreção eu acho isso pro profissional e a ideia que só evolui quem avalia porque você não consegue saber e nem passar pro seu cliente que ele tá melhor se você não dá pra ele esse patamar e nem consegue fazer um processo de gamificação pra dar um sistema de recompensa satisfatório pra ele pra falar assim olha a senhora semana passada estava aqui lembra que a gente conversou que a senhora atingiu esse alvo e agora a senhora tá atingindo esse alvo e talvez a senhora consiga atingir daqui a uma semana neste alvo e agora eu quero conversar sobre isso quando o raciocínio clínico ele é bem feito o prognóstico não cai na frustração porque se você não tem um bom raciocínio clínico você gera um falso uma falsa expectativa que frustra você e o cliente principalmente a família você olha lá e talvez até por gostar do que faz ser um bom fisioterapeuta por ter tido três casos bem parecidos com aquele e fala ah me dá me dá seis meses e aquilo não acontece porque você esqueceu a gente tem várias razões que explicam isso Renato isso é a gente tem que a gente tem que mudar a mentalidade do profissional da neurofuncional porque é só mudando a mentalidade do profissional da neurofuncional que ele mesmo que nós como classe como esse vamos mudar a mentalidade da sociedade com relação a nossa atuação mas primeiro a gente tem que mudar a nossa mentalidade enquanto a gente achar que atender paciente neurológico é ter objetivos a longo prazo é ver mudanças longínquas mudanças pequenas a gente já fica satisfeito porque neuro neuro é difícil né enquanto a gente pensar assim e a gente acreditar nisso isso fortalece a crença que nos diminui em termos de potencial de atividade de nossa atuação então você tem condições de visualizar mudança no seu paciente com uma sessão desde que essa sessão tenha uma meta clara desde que você não não espere uma inspiração divina do que é que eu vou fazer depois o que é que eu vou fazer depois agora a gente vai agora a gente vai fazer ponte aí vem outra inspiração divina agora agora vamos fazer um pouco de abdominal porque enfim o paciente precisa de tanta coisa qualquer coisa que eu der tá bom é um pouco esse o raciocínio eu não culpo exatamente o profissional eu entendo que tem um paciente atrás do outro essa rotina de quem vai nos domicílios e dirige tem moto eu entendo tudo isso mas isso não pode sobrepor a sua capacidade de raciocinar e oferecer especificidade para aquilo que o paciente precisa porque os dois pacientes podem ser iguais ter o mesmo diagnóstico médico ter a mesma queixa funcional quero me levantar sozinho do sofá mas as razões pelas quais eles não levantam do sofá são diferentes quem não avalia não evolui eu não vou ficar fazendo ele praticar três séries de 20 de levantar do sofá porque isso ele já faz na vida real o que eu tô adicionando pra ele nada eu não tô adicionando nada novo nesse sistema então se eu não ponho nada novo não vai ter resposta diferente simples assim pra eu imputar alguma coisa nova nesse sistema eu tenho que entender o que que tá impedindo esse sistema de realizar essa função essa atividade funcional então o tratamento desses dois fulanos ele vai ter uma cara totalmente diferente dependendo das explicações das causas das razões que dão substrato pra explicação da dificuldade então e isso te faz querer se avaliar e reavaliar mesmo que seja minimamente ao final daquela sessão ou ao final da semana eu atendo aquele paciente três vezes por semana ok na segunda eu vou vou focar nisso na quarta e na sexta eu vou olhar ele de novo eu vou olhar de novo vou medir de novo crometar de novo vou filmar de novo o que seja vou usar alguma forma de mensuração isso alimenta o meu raciocínio porque eu posso não ter visto mudança nenhuma se eu não vi mudança nenhuma ótimo isso só me indica o que gente não é esse o caminho talvez eu tenha que mudar o meu approach agora eu não posso ficar dando murro em ponta de faca meses meses não vendo mudança meses e não mudar o que eu estou imputando no sistema porque a resposta vai ser sempre a mesma se eu não mudar a informação de entrada entende? então se essas 130 pessoas que estão aqui pararem para refletir o que que eles põem de fichas dentro desse cofrinho e o que eles esperam que saia de resposta é isso que vai fazer a diferença e tudo bem se eu me reavaliar e eu não tiver encontrado mudança mas tudo bem para eu refletir e para eu imputar alguma coisa diferente e tudo bem para eu refletir que eu estou botando o máximo possível e aonde eu estou botando o terreno não vai semear porque eu estou botando eu estou trabalhando com paciente paliativo eu estou trabalhando com paciente que realmente é um paciente que o progresso é um progresso quase impossível há pacientes e pacientes mas também aqui não está dizendo que todo paciente tem que progredir semanalmente então mas também há uma é é eu costumo dizer que todo meu paciente tem corpo todo mundo tem corpo é um atleta então o paciente está no leito do hospital ou o paciente está na pista de atletismo ele vai ser estimulado a vencer-se isso é ponto então que seja picomol ou que seja quilos eu que vou ter a minha mensuração você que usa a sua escala mas você vai dizer pra ele você melhorou joga dopamina nesse frontal cara joga dopamina nesse cara deixa ele deixa ele com um sorrisinho de melhora porque se você dar essa mensuração pra ele o que ele está te pagando essa avaliação ela serve pra alimentar o seu raciocínio pra guiar a sua lógica e ela serve pra nutrir as expectativas do paciente ela serve pra também colocar o paciente como um agente ativo no processo então ele tem que entender o que é aquele teste médio ele tem que entender o que significa aquele resultado tá vendo no equilíbrio o senhor tá vendo que o senhor não tá muito bom idosos que tem essa pontuação tem chance de cair o senhor tem chance de cair então a gente vai focar nisso porque a chance de cair é um problema ela é um problema pra saúde do senhor então isso vai ser nosso foco a gente vai fazer de novo esse teste daqui um mês e quando eu assumo esse compromisso é um compromisso distribuído eu eu sempre faço essa pergunta pros meus alunos quantos por cento você acha que é responsabilidade sua na recuperação funcional do seu paciente e quantos por cento é responsabilidade do paciente eu sempre pergunto isso pros alunos e por quê porque eu também sempre falo isso para os pacientes eu pergunto quanto o senhor acha que da sua recuperação vai ser minha responsabilidade e quanto vai ser do senhor muito bom e eu sempre respondo sei lá ah meio a meio né meio a meio tá bom né eu dou metade você dá metade eu digo não 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 é meio a meio não é meio a meio porque se eu for no personal e disser pra ele eu quero ficar sarada cara em seis meses quantos por cento é da minha responsabilidade e quantas é do personal o personal pode ser o atala o atala pode vir aqui e me treinar pode gente se eu não controlar minha alimentação meu sono se eu não for regrada esquece esquece então não é meio a meio eu sempre falo olha vinte por cento é minha responsabilidade oitenta por cento é tua sério 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 mas dos meus vinte por cento eu vou dar cem por cento o senhor entende isso e os alunos tem que entender isso você se informar você entende você entende o que é dar cem por cento tá então na minha parte eu vou dar cem por cento eu vou te fazer um programa de orientação domiciliar eu vou estar com você a intensidade vai ser adequada a gente vai escolher as melhores evidências a gente vai trazer as melhores tecnologias a gente vai fazer os cem por cento dentro do que eu posso mas os seus oitenta por cento é só você quem pode fazer e não adianta dos seus oitenta você fazer meia boca você também vai ter que dar cem por cento dos seus oitenta então é uma solução de compromisso e eu vou saber que você não fez porque eu retesto claro porque eu avalio eu sei como você está esse é o raciocínio clínico que presta e a responsabilidade tem que ser atribuída ao paciente ele é membro da equipe ele é um agente da equipe sabe ele tá dentro ele não é um ser a par a parte que a equipe discute sobre ele e ele tá fora não ele tem que estar dentro das discussões ele tem que estar participativo na tomada de decisão isso é fundamental isso é fundamental no nosso raciocínio eu não aprendi isso do nada eu aprendi isso dentro do conceito Bobati o conceito Bobati trabalha assim e é claro que eu refinei é claro que eu tenho a minha própria perspectiva é claro que eu tenho as minhas ferramentas de pensamento crítico da ciência é claro que eu tenho é lógico que eu tenho eu acho que isso eu trago como um diferencial mas esse pensamento vem da formação do conceito Bobati adulto e alguém aqui eu não lembro o nome mas eu vou falar sobre isso falaram assim que as universidades pecam em formar os indivíduos com esse raciocínio clínico crítico e eu concordo porque as universidades ficam preocupadas em ensinar ferramentas técnicas e eu não acho que esse é o papel a universidade tem que ensinar o cara a pensar e a buscar as informações porque você se formou hoje ano que vem as coisas que você aprender na faculdade podem não valer mais e possivelmente não vão valer mais porque a roda gira a ciência vira o parâmetro mudar tudo mudar e se você não tiver a ferramenta do raciocínio e a ferramenta da busca da atualização você ficou pra trás você ficou pra trás você vai ficar repetindo técnica técnicas que podem valer por um tempo mas podem não valer depois vai ser até ferrado se você depender daquela técnica que daqui 10 anos ela não vale mais então e no meu Instagram começou a rolar uma vibe assim das pessoas querem respostas prontas esquece eu não vou dar se você acompanha os meus stories um pingo você vai ver eu não vou dar resposta pronta porque eu sou contra eu sou contra eu vou alimentar uma dependência tua sobre mim eu não quero você dependente do que eu te responder pra você tomar a decisão dane-se o que eu penso o que importa é o quanto você aprende a chegar nas respostas a raciocinar em cima delas isso eu topo fazer isso eu tô afinzona de fazer entendeu e eu acho que esse pensamento ele tinha que ser nutrido na faculdade e essa e essa intenção desse bate-papo Camila ele é muito maior porque a gente tá tentando formar o que talvez a gente nem usufrua que é esse novo fisioterapeuta que tenha semiologia que tenha o raciocínio clínico que tenha o status mesmo de doutor além do diploma além do título que ele consiga ter a ciência como a sua ferramenta única de execução a gente não precisa obrigado minhas mãos por me trazerem até aqui mas nós não somos braçais por um acaso a gente tem as mãos também como ferramentas mas é aqui dentro que faz a diferença é aqui dentro que a gente tá executando e a gente tem gostado de ser técnico a gente tem gostado de saber quanto é a pipe tem gostado de saber quanto que é o quanto de pressão que coloca a gente tem gostado de saber quanto a pressiona e que bom que a gente tá conseguindo botar esses 130 aqui pra pensar diferente Camila pra se a gente fechar papo bom temos só mais 5 minutos 5 minutos ó o Paulo tá colocando aqui e não tem resposta pronta em termos de paciente não tem mesmo né a individualidade ela permeia o raciocínio clínico e aí ó Camila tá falando ciência anatomia biomecânica eu digo o que que é outro dia vinha essa pergunta pra mim eu sei que a gente tá acabando mas eu tenho que falar isso eu tô recém-formado eu não tenho dinheiro pra fazer os cursos só recém-formado eu posso atender eu tô pronto pra atender eu falo mas caramba você tem mãos você tem cérebro e o que que você precisa ok você precisa fazer um resgate de fisiologia de cinesiologia de biomecânica e de prática baseada em evidência se você tem isso o que você não tem recém-formado é prática manual e isso você só vai desenvolver caindo na rua caindo na praça atendendo atende atende de graça faz trabalho voluntário vai em uma ONG atende seus familiares atende porque é só tendo prática que você põe em prática o raciocínio clínico é é isso que o recém-formado não tem o resto ele tem que buscar nessas bases ele tem que buscar nessas bases e precisa se atualizar atualizar né é isso o que você espera da fisioterapia do futuro fala pra mim eu espero pessoas mais reflexivas comprometidas não só comprometidas com a atualização ou com o uso de recursos tecnológicos mas comprometidas com a vida comprometidas com a possibilidade de dar a chance das pessoas terem participação social de novo ter uma deficiência ter uma condição de saúde neurológica é muito duro então eu espero um comprometimento com seres humanos que pode ser intermediado por tecnologia pode que precisa ser baseado em evidências precisa mas que acima de tudo seja um ser humano tocando e olhando pra outro ser humano é isso que eu espero que vontade de dar um abraço obrigado muito obrigado adorei bate papo adorei valeu até uma próxima oportunidade até breve beijo valeu beijo que delícia gente semana que vem tem mais Neuropapo Neurocoisas sempre assim muita vida muito vulto muito amor amor na frente tchau gente beijo valeu pessoal obrigada valeu pessoal tchau tchau